Lá, está tirando? Boa diabo! Não! Cadê o pílado aqui? Vai na frente do lobo lá e atira na janela! Não, não! Vai para a janela! Naquela janela? É na janela de cima lá, tem um buraco! Atira lá! Não vai ficar o lobo! Corretor, sai de trás! Filho da puta! Se bater, tu cai pro bunker Se bater, se bater, se bater!